Nothing more for you E eu vou zoar E ver com você E é pra gente ver E depois E depois E depois E depois E eu continuo aqui 36ª edição do Festival de Inverno Chapazes Guimarães Olha lá dos amigos das antigas aqui Henrique Diego Sem comentário Henrique Diego se compara A carreira do saudoso Cristiano Araújo Muitos cuiabano Não sabem que vocês são cuiabano Explodiram fora né amigo Graças a Deus a gente teve uma grande ascensão na carreira São mais de 20 anos juntos A gente cantou, já cantamos em banda baile Banta de pagode E foi quando a gente começou a cantar o sertanejo Devido Mato Grosso, muito sertanejo na cabeça Tudo foi acontecendo fluindo Graças a Deus Eu acho que a gente plantou bastante Já são mais de 20 anos Então assim Agora estamos colhendo os frutos Viajando Lugares bacanas Conhecendo lugares mesmo Que só temos que agradecer a música Que se dependesse de nós Nós não tínhamos condição de ir pra tanto lugar Acabamos de chegar do navio 50 anos de chororó E vocês tocaram com o Fábio Júnior Fábio Júnior, Amir Sáteres Só os doidos convidarem nós Colocarem nós nessa galera aí no meio Só ícones Só os tubarão Só os tubarão Então a gente está muito feliz E aqui tocar no Festival de Inverno É um grande presente Pra nós que somos aqui É um sonho de moleque É verdade Que você falou daquela época da Espoaca O sonho era tocar lá Vocês tocaram lá Realizando os sonhos E quando eu vim vindo pra cá Diego Eu lembrei daquela quebradinha Quando você vira pra vir pra cá Pra Chapada Você tocando a banda de pagode Que eu contratava você E a turma lá pra você tocar Exatamente Lá no Lá do posto Inclusive Aqueles caras já Do lado do posto ali Exatamente É cara Só pra nós não derrubar o negócio Que a janela tá aqui São momentos, histórias A gente só tem que agradecer Primeiramente sempre Deus Aos nossos fãs A galera que curte o nosso trabalho Eu acho que Sem vocês E sem a força divina lá de cima Nada disso teria acontecido E grandes sonhos Iguais a esses Que tá aqui Hoje Mas tá bom Não tem problema não Grandes sonhos Iguais a esse De poder tá Realizando Quem sabe faz ao vivo Poder tá voltando pra casa Cantando dentro de casa Literalmente Cantando pra Nossa Vai virando aqui assim É Pra nossa família Cantando pra Pros amigos E pros fãs de verdade Aqueles que tão desde o comecinho ali Fiéis mesmo Então A gente só tem que agradecer Por vocês existirem em nossas vidas Muito, muito obrigado Obrigado Prefeitura de Chapada Secretaria de Cultura De Chapada Todo o pessoal que Movimentou da gente estar aqui Obrigado pelo presente E a gente vai retribuir no palco Um grande show Já já no palco aqui no Variedades João Oliveira pra você Com Henrique de Janeiro Exatamente Não pode esquecer Pra você João Oliveira e pra você Você lembra você No Barra Music Eu fui lá no Rio de Janeiro Caramba, é verdade É Tô falando com o Ackman Agora ele falou Jogador vai longe Jogador caro vai longe Estamos no Rio de Janeiro Minhas férias É 30 dias lá Cravado Aí anunciaram Henrique e Diego No Barra Mil E a banda não gosta do Rio Não Era o quintal Se o quintal Dos campocadestes Que já morou lá É São Paulo Qual que é o posto Que ele gosta lá Não Aquele que tem A bandeirinha de freinar Não Mas é do lado Mas é lá mesmo Não Mas é quase nove É oito Não Lá fica eu Jorginho Aquino Roberto França Renivaldo Nascimento Só fica fera Jorginho Aquino Renivaldo Só fica Toma fera Só elite Os cuiabanos Se reúne ali Só casta alto Os Dalit E nós Fica pro outro lado Não Henrique e Diego Um dia eles vão lá Que se for Fecha a praia Mas o dia que eles forem lá Você é quem joga lá Naquela praia Renato Gaúcho Tem que respeitar Ali a praia dele Pô Aí você também Nós não tem cacife Pra tá lá não Galera quero agradecer Manda um abraço O deputado Botelho Fã de vocês aí Tem mais Botelho Tem amigos meus Trabalhando com ele Uma galera Um beijo pra Bruna 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 Andrade Que é minha amiga De infância Trabalha com ele lá E temos muitos amigos lá Botelho é muito querido Um beijo também Pessoal da Assembleia Legislativa Que minha mãe trabalhou Muitos anos lá E eu tenho um carinho especial Exatamente Eu tenho um carinho especial Pra essa rapaziada História bacana É bom que a gente fica aqui Essa alegria mesmo Não tem jeito Eu fico muito feliz De estar com eles E ser amigo deles também Não é pelo sucesso não É pela história Que eles tem em Cuiabá E não esquecer as origens Porque não pode esquecer as origens Até que a família Tá tudo aí Pode filmar Isso aí é uma coisa Que a gente sempre leva com a gente Eu acho que O sucesso só vem no dicionário Antes do trabalho E humildade Chá de camomila Não faz mal pra ninguém Toma essa aula aí Deixa a mensagem pra galera aí Que tá curtindo vocês Henrique e Diego Aqui no Variedades Com João Oliveira Pra você Pra você Deixa a mensagem Gente Que Deus abençoe cada um de vocês Acredite sempre nos seus sonhos Que Deus possa iluminar A vida de cada um de vocês E toda essa galera Mais de 40 mil pessoas Aqui na Chapada dos Guimarães Hoje Maior público Que sonho Talvez Talvez Bruno e Marrone Amanhã supera Talvez viu Bruno e Marrone Bruno e Marrone É Coca-Cola Pai Você tem que respeitar Obrigado hein Henrique e Diego Essa alegria bacana Eu fico feliz De estar aqui com vocês Minha amiga Nichelle Ele já tava falando Vambora 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 Tudo bem Mora Nichelle lá Você fala Vai te matar É Só pra acabar Ela fala Já tem gente que nem dá entrevista Falei Pô Henrique e Diego Não vim Não dá entrevista pra mim Brincadeira Mete o pé na porta Fala É essa alegria Eu lembro muito A gente ainda tinha uma banda de pagode Isso em 2000 2001 Que você ia lá naquele Naquele bar que tinha Do nosso amigo lá Em frente ao circo militar Copimba Copimba Pepe 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 acabou fazendo 25 anos Pai meu sonho Aquela época Você dá moral pra mim Mas Pepe colocava Pra tocar só assim Quando acabava Não tinha mais ninguém Começava o show do Henrique De ele Pelo amor de Deus Um abraço Pepe Tamo junto 25 anos Pagode Pepe Tem que respeitar Promotores de eventos aí De Cuiabá De pagode Falou em pagode O pagode O pagode tem que bater palma pro cara Que ele cuidou de muito tempo De muita gente Olha eu tô bem Até hoje eu não tô no mercado Isso é sinal que eu tô bem também Só tá faltando dinheiro Mas moral Com o glamour nós temos Com o glamour nós temos Falta a grana Olha o dinheirinho Henrique e Diego aqui 36ª edição do Festival de Inverno Que sapato Fica essa fera Alegria Exatamente Eles tão aqui realizando o sonho Eu também Pra você Tamo junto Música Tchau, tchau